Seguinte, rapaziada, pra não ficar apenas nessa rotina de vídeos pós-rodada que são importantes, são legais de fazer, mas não atendem a tudo que a Premier League tem pra oferecer e tudo que a Premier League nos dá e que é legal de comentar e de debater por aqui, eu resolvi trazer esse vídeo antes dos jogos disputados nesta quarta-feira, nesta quinta-feira. Portanto, os nomes que eu vou citar aqui e que já estão muito claros pra vocês, eles terão como base de dados as 29 rodadas iniciais dessa Premier League, o que já são evidência suficiente pra gente começar a esboçar um top 3 de melhores contratações da temporada dentro da competição. Imagino que esse vídeo, ele demande uma atualização depois do fechamento da Premier League, imagino que eu vá fazer isso aqui sim, vá fazer um novo vídeo, mas hoje eu acho que conseguimos concordar aqui que provavelmente o nome de melhor contratação ao fim da Premier League não vá fugir desse top 3, que envolve o Declan Rice do Arsenal, o Alexis McAllister do Liverpool e o Cole Palmer do Chelsea. Cara, cada um exerce uma função diferente no que poderia ser um meio campo ideal, eu sei que o Cole Palmer é mais ponta-direita, mas ele muito bem poderia fazer como o Camisa 10 ali, um terceiro homem de um meio campo sustentado pelo Declan Rice e pelo McAllister, aliás, seria um meio campo fenomenal. Mas é curioso a gente ver também que numa liga com destaques internacionais, e que precisa do futebol internacional pra ser a liga que é, dois dos três nomes que eu coloco aqui como top 3, e que eu imagino que a gente concorde, sejam ingleses, né? É um elogio a essa geração da seleção inglesa. Outros nomes correram por fora, tá? Temos ótimas contratações nessa janela, nessa Premier League, né? Especialmente a janela do verão. Cara, elogios principalmente à janela que fez o Tottenham. Três nomes correram por fora aqui dos Spurs. O Maddison, o Van der Veen, o Vicario. A gente também pode listar aqui o Murilo, o brasileiro do Nottingham Forest. O Ross Barkley, do Luton Town. O Endo, do Liverpool, que aliás, é quase que um co-autor da chegada do McAllister no top 3. O Mohamed Kudos, do West Ham. O Matheus Cunha, do Wolverhampton. E por diferentes motivos, esses nomes, eles não chegaram pra mim no top 3. Se eu for entrar em cada pormenor aqui, esse vídeo, ele não vai ter fim. Então, a gente fica com o McAllister, com o Rice e com o Cole Palmer. Cara, é um esboço de debate que eu já fiz no vídeo passado e que eu também levei ao Twitter na semana passada. E com base às reações daquele meu tweet, deu pra ver dois sinais, assim. Muita gente com muita certeza em cada um dos nomes, o que me dá a sensação de que é um ótimo debate e me dá a certeza de que é um debate majoritariamente subjetivo. Portanto, a resposta que eu vou chegar aqui no fim do vídeo, ela não é correta. Ela não é a resposta correta. A sua resposta também não é a correta. É um debate que a gente pode avaliar diversos prismos e cada um pode chegar a um nome diferente. E tá tudo bem. Começando a análise pelo Declan Rice. Ele tem 25 anos de idade e custou 105 milhões de libras aos cofres do Arsenal. E dos 29 jogos dos Gunners nessa Premier League até a gravação desse vídeo, ele jogou todos e todos como titular. Média de 86 minutos por partida do Rice nesta Premier League. Trazemos o mapa de calor do Rice nessa campanha. ele cobre praticamente o meio campo inteiro. O Rice teve uma trajetória ao longo da temporada em que ele começa muito mais como camisa 5 e depois vai se liberando como um camisa 8, principalmente com a estabilidade do Jorginho, como esse cara por trás do Rice. É claro que isso tudo depende do adversário. Geralmente o Arsenal tem o Rice mesmo como agora essa arma híbrida entre funções defensivas e ofensivas. Mas, por exemplo, contra o Manchester City foi um cara que ficou majoritariamente atrás da linha da bola e sem a bola e como um volantão mesmo. Porque era aquele plano de jogo do Arsenal. Mas, geralmente, ele é e virou esse cara híbrido e que funciona muito bem. Defensivamente, é curioso a gente observar que ele tem uma média de dois desarmes por jogo. O que é muito pouco. Ele é apenas o 48º de jogadores da temporada da Premier League no quesito. Mas é uma consequência do estilo de jogo do Arsenal que eu citava. O Rodri, por exemplo, tem 2.1, ligeiramente acima do Rice. São dois times que jogam com a bola, portanto, esse jogador, essa função, ela não precisa desarmar tanto porque você já tem a bola. Dados ofensivos, o que é uma surpresa. O Rice nunca participou tão diretamente de gols, seja com assistências e seja com gols marcados por ele mesmo. São seis gols do Rice nessa Premier League num XG de dois. Então, ele tem quatro gols a mais do que, entre aspas, os gols esperados que os jogos os proporcionaram. Cinco assistências num XA de 3.4, mais um número acima do esperado e 91% de acerto nos passes. Cara, pra mim, o Rice, ele faz para esse Arsenal o que fizeram juntos o Partey e o Xhaka na temporada passada, tá? O Rice, ele oferece uma segurança defensiva capaz de liberar a linha mais à frente do time e também a possibilidade de articulação ofensiva. Então, ele pode ser tanto o Partey do Xhaka quanto o Xhaka do Partey e quanto também os dois juntos para o restante do time. O Rice é um jogador muito mais completo do que esses dois nomes que eu citei aqui e que foram muito importantes, tá? Em certo momento da temporada, o Arsenal sentiu falta do Xhaka principalmente porque o Rice já conseguiu automaticamente cobrir ali a ausência física do Partey que não conseguiu ter uma sequência nessa temporada por conta de lesões e de problemas físicos. E o Xhaka fez inicialmente mais falta. E aí, com a estabilidade do Jorginho, o Xhaka parou de fazer falta. Então, assim, o Rice, ele mais ou menos, ele cobriu primeiro o Partey e depois vem cobrindo mais o Xhaka. Por isso que eu brinco aqui e exagero que ele é a soma dos dois. Se o Arsenal bater campeão, ele será fatalmente a melhor contratação e potencialmente o melhor jogador da Premier League para os votantes ingleses e que valorizam muito isso e tudo mais. Até por conta da falta, e isso não é uma crítica, é até um elogio, de um protagonismo óbvio dentro de campo desse Arsenal. Passando para o Alexis McAllister, mesmo os 25 anos do Declan Rice, custou 35 milhões de libras. Palmas para o Liverpool, hein? Dos 29 jogos dos Reds na Premier League, ele atuou em 24, foi titular em 23. Uma disponibilidade bastante razoável, muito boa. Ele teve uma lesão no joelho em dezembro, por isso que ele perdeu algumas partidas. Ele tem média de 80 minutos por jogo. O mapa de calor do McAllister é um meio campo inteiro parecido com o Declan Rice, mas com menos presença no setor defensivo. Ele também fez essa migração, como o Rice, mas o McAllister, ele sempre foi um segundo homem, né? No Brighton, na seleção argentina. É que por conta da transformação e da revolução do meio campo do Liverpool, ele começou tendo que ser um primeiro homem majoritariamente, o que não deu muito certo. O McAllister, ele engatou mesmo depois do encaixe doendo. Depois da chegada do japonês, o McAllister virou o que é hoje. Um cara que, para mim, é o melhor meio campista do novo meio campo do Liverpool. Ele é mais importante do que o próprio Endo, mais importante do que o Soboslai, que foi quem começou muito à frente, né? Na primeira... No primeiro mês, mês e meio, dois meses da Premier League, o Soboslai era o grande meio campista desse Liverpool e o McAllister foi pelas beiradas conseguindo esse protagonismo na minha interpretação, né? Ele, dados defensivos, ele tem 2,8 desarmes por jogo, mais do que o Rice, mais do que o Rodri. Isso porque o Liverpool também é um time que arrisca mais a bola e, portanto, a perde mais. Apesar de ser um time muito de posse de bola também e de, enfim, protagonismo ofensivo dentro dos seus confrontos. O McAllister tem 3 gols marcados num XG de 2,2, né? Ligeiramente à frente. 5 assistências num XA de 3,6 e 88% de acertos de passes. Um pouquinho menos do que o Declan Rice, mas ainda um acerto. É uma média de acertos muito boa, né? É um dos principais exemplos de que você não precisa derramar rios de dinheiro para trazer um jogador eficiente e até podemos chamá-lo de transformador. Cara, é... Se o Liverpool bater campeão, diferentemente do Rice, eu não vejo o McAllister com chances de ser eleito o melhor jogador da Premier League. Ele pode ser escolhido a melhor contratação aqui, né? Do nosso... Acho que não tem esse prêmio. Não tem. Assim, no debate das redes sociais. Mas, como melhor jogador, o Liverpool tem um protagonista muito claro, que é o Mohamed Salah. E se não fosse Salah, ainda tem o Van Dijk, que faz uma baita Premier League. Então, enfim, dentro da ordem de protagonismos, o McAllister não é o protagonista do Liverpool. Mas neste momento da gravação do vídeo, ele, para mim, vem sendo o melhor jogador. Mais do que o Salah, mais do que o Van Dijk. É um debate, talvez, um pouco melhor. Salah voltando de lesão, enfim. Não vem jogando tão bem, apesar de sempre marcar. Enfim, essa é a análise que eu trago do McAllister. Passando para o último nome, o Cole Palmer, 21 anos de idade e custou 42 milhões de libras. Dos 29 jogos do Chelsea, ele jogou 25 e foi titular em 20. É importante lembrar que ele começou a Premier League ainda pelo Manchester City, tá? Só estreou pelo Chelsea na quarta rodada. Nos três primeiros jogos, saiu do banco e, desde que virou titular, só foi reserva em uma partida contra o Brighton em dezembro, se não me engano, por questões físicas. Então, assim, o protagonismo, ele veio imediatamente para o Cole Palmer. 74 minutos por jogo é a média dele. O mapa de calor, bastante diferente, concentrado no lado direito ofensivo. É um ponta-direita, meia-direita sem a bola, mas é um ponta-direita com a bola. 13 gols marcados na Premier League, num XG de 10,5. Oito assistências num XA de 6, 84% de acerto de passe, menos do que o McAllister e bem menos do que o Rice, evidentemente, por conta do setor onde ele atua, né? Quanto mais pra frente do campo, mais liberdade você tem, mais você tem que arriscar. E o Palmer, ele é um cara que precisa arriscar esses passes para acertar tantos e conseguir tantas assistências. Os dados defensivos acho que não faz muito sentido trazer, mas, cara, o Palmer é o grande protagonista de longe desse Chelsea, né? Não tem ninguém que chegue perto. A gente pode debater aqui como que o Caicedo vem jogando bens de vez em quando, com uma constância maior do que as críticas, como que o Enzo está crescendo, mas, assim, não tem ninguém que sente na mesma mesa do Cole Palmer em termos de constância, de estabilidade, ele está carregando o Chelsea nas costas. Então, se eu olhar para alguns pontos aqui para trazer o resultado final da minha resposta, disponibilidade é o Declan Rice, mas os três são jogadores bastante disponíveis, né? Dos três, apenas o McAllister, se lesionou, foi uma lesão de ausência curta. Custo-benefício o Rice não é, né? O Rice, ele custou mais do que os outros dois juntos, apesar do benefício ser gigante, o custo é muito alto. O McAllister é o menor custo e tem uma importância muito grande para esse Liverpool, mas o Palmer, ele não só é o protagonista do time, como é o mais jovem, né? Eu acho que isso conta, ele não custou tão mais caro assim do que o McAllister. E, cara, para mim, o ponto decisivo é o impacto no time e, para mim, o impacto do Cole Palmer dá para ele o prêmio virtual aqui desse canal de melhor contratação da Premier League até a 29ª rodada, o que é um prêmio bastante pouco importante. Cara, eu sei que é o único dos dois que não está disputando o título e isso diz muita coisa, sim, porém, para onde o Palmer está levando o Chelsea? Cara, para longe da zona de rebaixamento, tá? Tem um estudo aqui que diz que sem os gols dele o Chelsea estaria com 30 pontos e disputando a permanência na Série A. Mas, assim, é claro que é um ponto fictício porque sem o Palmer teria outro jogador e, enfim, esses gols estariam distribuídos, mas se a gente for entrar nessa ficção, cara, o elenco do Liverpool ele pode oferecer para a posição do McAllister o Jones e o Elliott? Vai fazer tão bem? Imagino que não, mas daria para se virar. O elenco do Arsenal, o Partey saudável poderia fazer o que o Declan Rice fez na primeira parte da temporada, o Jorginho poderia fazer a função que ele vem fazendo, o Rice, mais recentemente, o Ravertis também poderia jogar como segundo homem com o Jorginho de primeiro ou o Partey, enfim, acho que seria um decréscimo maior do que o McAllister no Liverpool. Para o elenco atual, é claro, gente, que o McAllister se não viesse teria vindo outra pessoa, o mesmo para o Rice e o mesmo para o Palmer. Mas o que eu vejo é que sem o Palmer o Chelsea perde mais do que o Arsenal sem o Rice e do que o Liverpool sem o McAllister? É um debate difícil porque eu estou falando de três ótimos jogadores e não tem nenhuma crítica a nenhum dos três, só elogios. Mas eu opto por dar mais elogios ao protagonismo imediato de um Palmer que consegue fazer o que faz num time tão instável e com tão poucas ideias. É o time mais desorganizado de longe desses três aqui. De longe. Com um novo treinador, um novo projeto e etc. e tal. E cara, as 21 participações diretas para gol do Palmer na temporada em todas as competições o deixa como o maior número entre os jogadores com 21 anos ou menos nas cinco principais ligas europeias. Isso nesse momento coloca a frente de nomes como Jude Bellingham que tem 20, Xavi Simons que tem 18, isso participações não idade, né? E o Wirtz que tem 17. E todos esses jogam em equipes muito mais bem arrumadas. Duas delas lideram e serão campeãs dos campeonatos nacionais, o Leverkusen e o Real Madrid. O Xavi Simons que joga no Leipzig mas está na quinta posição. Ninguém está na posição do Chelsea, está na segunda página da tabela da Premier League nesse momento. Então assim, eu acho que isso dá pontos para o Cole Palmer. O Cole Palmer como virou o apelido dele e a celebração ajuda. Então assim, o impacto dos três é maravilhoso mas o impacto do Palmer é absolutamente sensacional. Ele dificilmente vai ser eleito a melhor contratação porque eu acho que o título vai pesar muito para alguém ou a briga pelo título vai tirar dele qualquer possibilidade desse debate, acredito eu, mas ele provavelmente será eleito o melhor jovem da campanha da Premier League e para isso você precisa ter premiação, começar a Premier com 21 anos de idade. Os concorrentes que ganharam nas últimas temporadas o Saka, o Foden, o Arnold já passaram dessa faixa. Então Cole Palmer provavelmente será eleito o melhor jovem dessa Premier League e para mim é a melhor contratação até aqui. E para você? Deixe nos comentários, liga para o 90 e fique à vontade. Até o próximo vídeo.